Então, Milton Nascimento! Que muita gente boa pôs o pé na profissão De tocar um instrumento e de cantar Não importando se quem pagou quis ouvir Foi assim, cantar era buscar O caminho que vai dar no sol Tenho comigo as lembranças do que eu era Para cantar nada era longe tudo tão bom Até a estrada de terra na boleia de caminhão Era assim Com a roupa encharcada e a alma repleta de chão Todo artista tem em ti aonde o povo está Se foi assim Se foi assim Assim será Cantando Cantando me desfaço e não me canso de viver Nem de cantar Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol Tenho comigo as lembranças do que eu era Para cantar Para cantar nada era longe tudo tão bom Se foi assim Até a estrada de terra na boleia de caminhão Era assim Era assim Com a roupa encharcada e a alma repleta de chão Todo artista Todo artista tem em ti aonde o povo está Todo artista tem em ti aonde o povo está Todo artista tem em ti aonde o povo está Se foi assim 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 será Cantando me desfaço e não me canso de viver Nem de cantar Corinha aí Ai 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 안� trong Ai 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 No próximo programa, você vai assistir às entrevistas com Raoni e Djavan. Raoni e Djavan